Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição atualizada do pacotão de repostos aqui no canal E a pedido estamos trazendo novamente mais uma edição do Corinthians Então pra você que é torcedor do Timão já chega dando o seu like aqui embaixo Se inscrevendo no canal e ativando o sino pra vocês não perderem nada do futebol brasileiro, beleza? E então vamos deixar de papo e bora pras notícias Pra começar o vídeo galera, vamos falar de uma sondagem que aconteceu recentemente por parte da diretoria do Corinthians Com a aval de Thiago Nunes e buscando reforços, o Corinthians fez sondagem a peça-chave do Ceará avaliada em 10 milhões de reais O Corinthians é um dos clubes da elite do futebol brasileiro que não estão em atividades por conta da pandemia do coronavírus Isso não significa que o Timão não poderá adicionar jogadores ao elenco do técnico Thiago Nunes Visando reforçar a defesa, o clube paulista buscou um dos principais jogadores do Ceará Clube da primeira divisão do Campeonato Brasileiro Segundo o presidente da equipe nordestina, entrevista para o jornalista Jorge Nicola da ESPN Corinthians e outras equipes Procuraram o zagueiro Luiz Otávio O mandatário do Ceará, Robson de Castro, abriu o jogo sobre o interesse Foram vários clubes Recebi ligação do presidente do Flamengo, do Grêmio, Corinthians Internacional Foram pelo menos 5 ou 6 grandes clubes que procuraram O presidente da equipe praticamente fechou as portas para a saída do zagueiro Titular absoluto da equipe comandada por Guto Ferreira Não vou liberar um jogador titular Ídolo da minha torcida Jogador fantástico Que é, afirmou, o defensor de 31 anos Veste a camisa do Vozão desde 2017 E então, ao que tudo indica Se depender do presidente do Ceará O Luiz Otávio não vai sair Por nada menos do que a multa recisória E vamos à continuidade falando de reforços do Corinthians E agora a notícia é do blog do Crack Neto Que conversou na terça-feira com o diretor de futebol do Corinthians Duílio Monteiro Alves E ele garantiu que o clube está aproveitando a quarentena Forçada do coronavírus Para estudar o mercado de futebol Isso significa que estão atrás de jogadores que atuam fora do país Que pretendem retornar ao Brasil Em um esquema diferente de trabalho Um empréstimo para ganhar um salário bem menor Da realidade do clube E dois nomes estariam bem adiantados Curiosamente, dois jogadores do ataque Que fizeram sucesso no Palmeiras O primeiro deles é o atacante Keno Que está com 30 anos e joga no Al Jazeera Dos Emirados Árabes Segundo consta, a família estaria querendo retornar Em tempos de pandemia Outro ex-verdão que poderia aceitar diminuir seus vencimentos Para jogar no timão É o Roger Guedes Atacante rápido e habilidoso Que foi campeão do Braseirão em 2016 No Alvo e Verde Ele ainda é bem jovem, tem 23 anos E cairia como uma luva no esquema tático De Thiago Nunes Aliás, é bom que se diga que o presidente André Sanches Já garantiu o treinador do cargo Até o fim da temporada E isso até serviria para acabar com as especulações Sobre sua saída A direção pretende dar reforços Para ele conseguir trabalhar melhor o elenco Para a sequência da temporada Até porque, se continuar do jeito que está Com o Corinthians tendo a pior campanha Nesse início de 2020 Dentre todos os times da Série A Vai ser difícil segurá-lo no cargo E aí então comenta aqui embaixo O que vocês acham em datas investidas No atacante Keno E no atacante Roger Guedes Beleza? E para finalizar Outro nome que foi ventilado aí Na diretoria recentemente Foi o de Casares Com ele do meia Pedrinho Para o Benfica Abriu-se uma lacuna importante No elenco comandado por Thiago Nunes E o nome de Casares Que já circulou tempos atrás No Parque São Jorge Volta a ser citado O equatoriano atualmente Defende o Atlético Mineiro E então galera Está aí as notícias de reforços Do Corinthians mais atualizadas Com a movimentação dos bastidores Do mercado da bola Com a especulação Do Luiz Otávio Porém o presidente do Ceará Falou que ele não sai Por menos da multa recisória Teve a procuração Do Roger Guedes E do Keno E também a consulta Pelo Casares Que pode sim Rolar um investimento futuro Então comenta aqui embaixo O que vocês acharam Das notícias Beleza? E então o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar Seu like De se inscrever no canal E de ativar o sino Para vocês não perderem nada Do futebol brasileiro Beleza? E então vou ficando por aqui E até a próxima Música 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 Música